Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um assunto interessante, tá bom? Vamos falar sobre pseudociências, a diferença entre pseudociência e ciência, tá bom? Então, nós viemos de uma evolução, nós somos frutos de uma evolução muito intuitiva. O nosso cérebro, ele foi evoluindo ao ponto de nós sermos muito confortáveis com a ideia da certeza, com a ideia da crença, da ideia de não duvidar daquilo que a gente acha que é certo, da ideia da verdade absoluta. Nós somos muito acomodados com a não falseabilidade das nossas ideias, tá bom? Então, se a gente acredita em um determinado assunto, em uma determinada situação, em uma determinada ideia, a gente não tem paciência, a gente não tem saco, a gente não tem muito gosto, assim, por falsear, tentar ver se essa ideia realmente é válida, né? Vamos citar um exemplo aqui, você vê um vídeo, tá? Você vê uma notícia, uma notícia alarmante de um site talvez até importante, e você repassa aquela notícia imediatamente, aquela notícia alarmante, como por exemplo, um meteoro vai se chocar com a Terra no dia tal, tal hora e tal, aí você, caramba, você repassa aquela notícia, você nem sequer se preocupa em conferir os dados, ver se existem fontes naquela notícia, conferir as fontes, ver de onde elas vêm. Então, gente, quando a gente fala em ciência, a gente tem que seguir algumas regrinhas básicas para você poder fazer ciência, tá? Eu vou começar falando aqui primeiro na ciência para depois falar na pseudociência, tá bom? Então, em primeiro lugar, a ciência, ela precisa partir de uma coisa, você tem uma... Vamos imaginar aqui o que você queira imaginar, por que que você está com uma mancha vermelha no braço? Apareceu uma mancha vermelha no seu braço, aí você olha para aquela mancha vermelha e fala, caramba, o que que é isso? Aí você começa a bolar alguma ideia, alguma coisa que te explique o porquê daquela mancha vermelha ter aparecido no seu braço, tá? Aí, ó, apareceu dor no seu braço, desculpe. Então, vocês vão formular uma ideia assim. Bom, ontem eu estive no sol o dia inteiro com uma camisa de manga curta e o meu braço estava do lado de fora e o sol foi muito forte e avermelhou porque eu sou muito branco e ficou vermelho por causa do sol. Isso é uma ideia. Então, você vai para um amigo seu e fala, olha, eu fiquei com o braço vermelho aqui, eu tenho a impressão que foi porque ontem eu fiquei no sol com o braço vermelho. Aí o seu amigo faz o seguinte, ele fala, ó, vamos falsear essa ideia. O que que é falsear a ideia? Se acostumem com esse termo, tá? Os amigos que nunca ouviram falar, os inscritos aqui que nunca ouviram falar em falsear uma ideia, é você colocar aquela ideia em teste, não é tentar destruir a ideia, não é querer destruir a ideia, não, não é isso. É você colocá-la em teste, saber se ela realmente é válida, se vale a pena você continuar com essa ideia válida. Então, você tenta falsear. Como é que você pode falsear essa ideia de que a causa do seu braço avermelhado foi a ação do sol? Você simplesmente vai lá fora no outro dia, que o sol esteja com a mesma intensidade ou com uma intensidade parecida, tá bom? Vamos lá. E coloca o outro braço que não está vermelho no sol, deixa lá uma meia hora, uma hora, uma hora e meia no sol. E quando aquele braço avermelhar, se o braço avermelhar, você vai dizer, é realmente, pode ser que seja efeito do sol que causou essa vermelhidão no meu braço. Aí você leva a ideia para o seu amigo. Lembra aquela ideia que eu te falei? Isso eu vou te falando com o seu amigo, tá? Lembra daquela ideia que eu te falei da vermelhidão no braço, que era a causa do sol? Olha, eu falseei a ideia, eu fiz um teste e deu certo. Parece que realmente é o que acontece. Aí o seu amigo vai fazer o seguinte, ele vai lá e vai fazer o mesmo tipo de teste, ele vai falsear a sua ideia. Ele vai chegar à conclusão, quando o braço dele avermelhar, ele vai dizer, é, você estava certo. O seu braço avermelhou por causa daquilo do sol. É uma espécie de queimadura. Cuidado que se você deixar o braço muito tempo no sol, o seu braço realmente, se vocês forem fazer, não façam isso em casais, por favor. Porque vocês podem ganhar uma queimadura muito séria no braço, tá bom? Mas é só uma ideia, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, vocês dois concordaram que aquilo ali é uma ideia válida. Até agora, vocês não estão conseguindo falsear a ideia, ela está dando certo. Aí vocês pegam essa ideia, vocês dois, e levam para uma faculdade, para uma universidade. Vamos imaginar Harvard. Pronto, todo mundo fala em Harvard hoje em dia. Eu não sou diplomado em Harvard, mas eu sou diplomado pela IFOM, pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, eu tenho um diploma que eu adoro. Eu tenho um diploma que eu sou formado em navegação astronômica, sou navegador, sou formado em navegação, está em posicionamento dinâmico, estou fazendo curso de astronomia para me atualizar, estou fazendo curso de astrofísica, tenho acompanhado tudo quanto é vídeo científico sério que acompanha, estou lendo o livro do Carl Sagan, O Mundo Assandrado pelos Demônios. Então, estou totalmente com as ideias em dia sobre o que eu estou falando com vocês agora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão levar essa ideia para Harvard. Quando chegar em Harvard, os pesquisadores de Harvard vão estudar a sua ideia e vão ver, peraí, o braço dele ficou vermelho por causa do sol. Então, aquilo deve ir para uma bancada e se as pessoas concordarem com a sua ideia e não conseguirem falseá-la, essa ideia vai para uma publicação que existe antes da publicação oficial acontecer. A partir disso, outras universidades vão investigar aquela publicação que está nesse pré-documento e se for comprovado que realmente aquilo pode acontecer, que aquilo não foi conseguido ser falseado, ela já, nesse momento, ela passa a ser uma... ela já é... Quando ela está nessa pré-publicação, ela já mudou de nome, ela já deixou de ser ideia e passa a ser hipótese, tá bom? Que é a segunda fase. A primeira fase foi a ideia e foi quando você queimou o braço e teve a ideia de que poderia ter sido o sol. Quando você levou para o seu amigo, ele falseou e ele não conseguiu falsear e também ele concorda com você, passou a ser uma hipótese. Aí você vai para a universidade, a universidade mantém como hipótese, joga nessa pré-publicação, as outras universidades vão comentar o assunto e se realmente aquilo for comprovado, ela se torna o mais alto nível da ciência hoje em dia com relação a uma ideia. Ela se chama teoria. Ela passa a se chamar teoria. Hoje em dia não se fala mais em leis. Por quê? Porque as leis são mutáveis. As leis mudam a todo momento. Nós somos muito confortáveis com as nossas ideias. A gente não tem paciência para ficar tentando falsear ideias. A gente não quer mudar de opinião. A gente, principalmente se nós formos enviesados, né? Existem os vieses de confirmação. O vieses de confirmação é aquele caso onde você só aceita a opinião se ela for de acordo com a sua ideia. Senão você rejeita. Aí você está enviesado. O que em inglês eles chamam de bias, né? Você está nele a... You are biased. Você fica com o vieses de confirmação, que são vários deles, né? E o principal deles é esse. É o vieses cognitivo, o vieses de confirmação. É aquele que você só aceita a ideia se ela vier de acordo com as suas ideias, com aquilo que você pensa. Uma outra coisa que a ciência pede a você. Tem que ser uma coisa que possa ser prevista. Tá bom? Vamos pegar o exemplo aqui do eclipse lunar. Hoje é lua cheia. Quando a lua nascer, ela vai estar eclipsada. Tá ok? É dia de eclipse parcial da lua. Eu vou tentar fotografar. Eu devo descer do prédio mais ou menos na hora que a lua aparecer aqui. Aqui eu moro em Friburgo e o horizonte aqui é muito alto. Então a lua demora mais a aparecer do que nos outros lugares. Mas se o céu tiver claro, eu vou me agasalhar, que deve estar frio nessa hora. E vou descer pra tentar fotografar esse eclipse parcial da lua, né? Que é sempre legal. É bom a gente ter... Fazer uma documentação de um eclipse, né? Depois eu publico as fotos nos grupos do WhatsApp aqui da OPC, lá no site da OPC, né? Distribua a foto pra vocês. E quando eu fizer o meu próximo Momento Relax, que tem alguns vídeos meus aqui no canal de Momento Relax, né? Eu coloco as fotos dos eclipses e as minhas últimas fotos da lua. Inclusive essa fase, até a lua cheia, eu acompanhei todas elas até ontem. Ontem eu não fiz. Ontem eu não fiz porque eu dormi direto, eu perdi a hora da lua chegar aqui na minha janela do oeste e eu não fiz a lua ontem. Mas hoje, como tem o eclipse e a lua cheia, eu vou fazer o possível pra descer do prédio, agasalhar direitinho e tentar fazer a foto do eclipse na boa. Mas vamos voltar ao assunto, que eu fugi do assunto totalmente aqui, não é o caso, né? Então o que é que é preciso? Essa previsão, essa coisa da previsão para que a coisa seja ciência. A gente consegue prever os próximos eclipses lunares. Vocês lembram da minha aula, das minhas, perdão, das minhas mini cinco aulas sobre como defender a Terra de um possível asteroide, de um possível Neo, de um possível asteroide que tenha algum tipo de risco de colisão com a Terra. Eu fiz cinco aulas, procurei aqui na playlist, tem lá. Defending the Earth, tá? Defesa Planetária. Eu dou cinco aulas ensinando a vocês a identificarem que existem asteroides novos, a acompanharem a órbita dele, para ver se ele vai ter algum risco de colisão com a Terra, classificar esse asteroide, ver do que ele é formado, do que ele é feito, e também a aula de como é que você vai desviar esse asteroide, caso ele seja, haja risco de colisão com a Terra, no caso. E a quinta e última aula, como é que o mundo inteiro tem que contribuir, pode não, deve contribuir com isso. Ou seja, divulgação e educação, certo? Então, você tem que fazer modelos matemáticos, você tem que ter modelos, você tem que ter formas de prever, fazer previsões. Então, para a coisa ser ciência, ela tem que passar por essas fases todas, tá? Ela tem que ser falseável, você tem que poder falsear a sua ideia. Ela vai passar por todas aquelas fases, vai se transformar em uma hipótese, depois vai se transformar em uma teoria. E essa teoria, mais tarde, pode vir a mudar. Olha, teoria da relatividade, tá? O que ela fez? Ela acabou com a lei da gravitação de Newton. Veja, aqui no tempo de Newton, ainda se usava o termo lei. Mas a própria palavra lei da gravitação de Newton, o Einstein já mudou isso aí. Por quê? Porque a lei da gravitação universal de Newton não ficava de acordo com as grandes massas que existem no universo. Quando se fala em espaço e tempo, quando se fala em espaço-tempo, quando se fala em dobra espaço-tempo, de acordo com a massa do objeto celestial, quanto maior a massa do objeto, maior a dobra do espaço-tempo. E isso é que faz a gravitação. E não a lei de Newton. Então nós temos teoria da relatividade geral, teoria da relatividade restrita, teoria da relatividade especial, tudo teoria. Por quê? Porque chega um ponto que a teoria do Einstein também não vai chegar junto. Quer ver o exemplo? A física quântica. Quando nós fomos ao extremo, né? Começamos com Newton, aí fomos às grandes massas, que são os buracos negros, por exemplo, e agora vamos descer, vamos ao inverso, vamos inverter e vamos ao átomo. Vamos para dentro do átomo. O que nós temos lá? A física quântica. É uma terceira física. Essa acaba com Einstein e acaba com Newton. Tanto é que Stephen Hawking, né? O falecido, ele tentou unificar as três, sem sucesso. Estão tentando até hoje unificar as três. A física quântica, então, nossa senhora, é uma física que ela... ela... não é subverte a palavra que eu quero usar aqui, mas ela desafia a ciência. E, aliás, quando se fala em desafiar a ciência, a gente tem que entender, vocês, principalmente, têm que entender que a ciência trabalha nas fronteiras, gente. A ciência, ela existe para trabalhar em fronteiras. Se você já sabe a resposta de alguma coisa, então, para que fazer ciência? Não é? Se eu vejo a mancha vermelha no meu braço e digo, ah, foi o sol? Eu tenho certeza que foi o sol? Então, para que fazer ciência? Não! Vamos falsear, vamos tentar descobrir o que é aquilo. Então, a forma científica, o método científico, ele obriga você a buscar fontes, a buscar... subir nos ombros dos gigantes, que até é uma frase atribuída ao Newton, que não é dele, né? Ele se referiu a essa frase. Eu falo aqui, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o card aqui com esse vídeo, explicando de onde vem essa frase, remonta à mitologia grega, essa história, tá bom? Então, o Newton apenas citou essa frase de fazer uma carta a um amigo. Devemos... Se eu enxerguei mais longe, foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Ou seja, quando vocês pensarem em falsear uma ideia, em tentar desfazer uma teoria ou modificá-la, vocês primeiros têm que subir nos ombros dos gigantes. Ou seja, o que é isso? Estudar os grandes mestres do passado. Estudar Newton, estudar Ptolomeu, estudar a teoria, até do geocentrismo, dele e o centrismo, estudar Aristarcos, estudar os filósofos, estudar, poxa, o Erastóteres que mediu a circunferência da Terra, gente, vocês têm que... não podem simplesmente bolar uma ideia e sair divulgando, não, não é assim. Você tem que estudar sobre aquele assunto. Como é que você vai falar sobre física quântica se você nunca leu sobre o assunto? Tá bom, vocês vão me acusar, ah, mas cadê o lugar de fala, né? Isso é falácia do lugar de fala. A gente tem que, pelo menos, entender do que a gente está falando. Para a gente não falar, não tirar da bunda as ideias. Como diz o Pirula. Inclusive, eu vou colocar aqui um card do Pirula também, onde ele explica muito melhor do que eu sobre o que é uma pseudociência. Então, já que nós falamos sobre a ciência, agora vamos para a pseudociência, tá? A pseudociência é aquela que, em primeiro lugar, o que é que ela quer? Ela quer ser ciência, mas não é. Por quê? Porque ela não é falseável, tá? Ela não resiste a nenhum teste desses. Você não consegue falsear. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estive no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro há muitos anos atrás e eu vi lá a trave que enforcou Tiradentes. Está lá escrito. Um pedaço. É um pedaço de pau, muito velho. e tem lá escrito isso aqui é um pedaço da trave aonde Tiradentes foi enforcado. Quem garante que aquilo ali é a trave que enforcou Tiradentes? Existem documentos comprovando isso? Tá? Por falar nisso, Tiradentes existiu? Joaquim José da Silva Xavier? Olha, nós estamos sendo científicos aqui. Então, estamos tentando ser científicos. A gente pode falsear a existência de Joaquim José da Silva Xavier. Como é que a gente vai descobrir? Por documento, certidão de nascimento, está tudo documentado, tudo direitinho. Ok? Aquela trave é do Tiradentes? Só se tiver algum documento autenticando, assim mesmo esse documento pode ser forjado, então, fica difícil falsear. Tá ok? Mais uma coisa, mais um problema. Cadê a previsão? Você pode fazer alguma previsão com isso? Não. Então, gente, história é pseudociência. Tá ok? História é estudo. História, você estuda o que te contam, o que os livros contam. Quantas versões tem a história do Brasil? Ah, se tem vários livros aí, tem muitos livros aí. Quem viu Carlota Joaquim naquele filme? Quem leu aquela série dos livros lá do 1822, 1850, que conta a história do Brasil em várias fases e laça os foras soldados e dizem que o Dom Pedro estava com uma vontade danada de ir ao banheiro naquela hora que não foi nada disso e a gente não tem como, a gente não estava lá, a gente não tem como afirmar o que aconteceu. O que é verdade no tribunal, gente? É o que os jurados decidem. Se o réu é culpado ou inocente, quem decide é o júri. Então, a verdade dentro da ciência é uma coisa mutável, uma coisa que não é fixa, não é uma coisa hermética, fechada a sete chaves. Isso não existe na ciência. Está ok? Então, história. A filosofia é ciência? Também não. É pseudociência. Por quê? Porque ela não precisa de evidências. Uma das coisas que a ciência exige são evidências. você tem que ter evidências concretas do que aquilo que você falou está bem corroborado. Então, você não tem como falsear uma ideia de Platão, por exemplo. O Platão com a sua alegoria da caverna, falando no mundo das ideias, do, vamos dizer, do leão perfeito, o leão das ideias, que só existe no mundo das ideias. Tudo que nós temos aqui são sombras que refletem o mundo das ideias, que nós somos todos acorrentados. A gente pode falsear isso? A gente pode testar? A gente pode fazer previsões com isso? Então, gente, filosofia não requer evidências, não requer falseamento e não requer provas. Filosofia é ótimo, eu adoro filosofia, eu gosto de Nietzsche, eu gosto de Schopenhauer, eu gosto de Camus, gosto de Sartre, mas não é ciência, ok? Eu optei pelo lado da ciência, eu optei pelo ceticismo, tá bom? Sem fanatismo, eu sou aberto a discussões, sou aberto a pesquisas, sou aberto a indagações, sou aberto a debates, mas sempre dentro do campo da ciência, ok? Ufologia é ciência? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? A gente tem que ver o que a ufologia estuda, dentro da ufologia, você tem que ter evidências, você tem que ter testes, você tem que ter falseabilidade, você tem que ter previsões, você tem isso na ufologia? Não. Então, a ufologia, eu não considero ciência, me desculpem os ufólogos, tá? Mas não é ciência, ufologia não é ciência, ufologia é um estudo, ok, temos que separar aqui, o PC, o que significa o PC que eu falei para vocês? Unidos pelo conhecimento, não é isso? E eu coloco uma hashtag aqui, unidos pela correta divulgação científica, porque eu sou um divulgador científico, então eu prezo pela ciência, tá? A minha escolha dentro da UPC é falar sobre ciência, então por isso é que eu uso essa hashtag, mas no caso da UPC é unidos pelo conhecimento, então a gente pode falar em mitologia grega? Claro, podemos, eu falo em mitologia grega quando se relaciona às constelações, mas nada impede, por exemplo, da Jaquita, do Café com Pimenta, falar sobre os guerreiros de Terracota, isso é ciência? É histórico? É histórico, não é? Faz parte do quê? Arqueologia, arqueologia é ciência? É, é ciência, mas história não é ciência, então a gente tem que saber separar as coisas, e tem muitas outras coisas que aparentemente são ciências e não é, é psicanálise, é ciência? Olha, existem partes do cérebro que a gente até hoje a ciência não consegue descobrir onde é que está, onde é que estão os sentimentos no cérebro, onde é que estão as memórias no cérebro, tá? Então, você não consegue clonar um ser humano até hoje, perfeitamente, como ele deve ser clonado, porque você não sabe onde estão essas partes do cérebro, a ciência não descobriu ainda, você não consegue descobrir onde é que estão essas partes do cérebro que tem a memória, que tem os sentimentos, então você não consegue clonar uma pessoa. A ciência, como eu falei aqui antes, ela trabalha nas fronteiras do conhecimento. Vamos citar Neil deGrasse Tyson aqui. O conhecimento é como se fosse uma ilha. Eu já falei isso? Vou falar de novo. Eu gosto desse assunto. Olha, eu adoro essa ideia, essa analogia para mim é fantástica, eu vou repetir ela várias vezes e vocês vão, é bom que vocês guardam, repitam por aí, falem bastante sobre isso. O conhecimento é como se fosse uma ilha em volta, solta no meio do mar, no meio do oceano. Você só conhece até onde a ilha vai. Depois que termina a ilha, começa a ignorância, você não conhece mais. Aí você conhece um pouquinho mais além daquilo. Aí o que acontece? Aumenta o perímetro do conhecimento, mas ao mesmo tempo aumenta o perímetro da ignorância também. O perímetro da ignorância fica maior. Então quanto mais a gente aprende na ciência, mais questões aparecem e mais perguntas aparecem também. O que é mais difícil na ciência? Responder uma pergunta? Não. Se você sabe qual é a pergunta a ser feita, você descobre a resposta. Você faz ideias, você tem hipóteses, você chega a teorias, você faz teses, você pergunta, você estuda, você pesquisa, sobe nos ombros os gigantes, vai lá ver aquilo tudo, vai procurar canais científicos que falem melhor do assunto do que você. A diferença entre pseudociência e ciência é essa que eu falei para vocês. Me desculpem, os astrólogos, embora a astronomia tenha saído da astrologia, no início, elas se separaram depois e a astrologia é uma pseudociência. não tem como você falsear se o fato da lua estar em escorpião significa que aquela pessoa que nasceu em escorpião vai ganhar na loteria esportiva. O que é isso? Isso não faz sentido. Entendeu? Então, não tem como. Me desculpem, os astrólogos, me desculpem, os homeopatas, me desculpem, os filósofos, me desculpem, todos aqueles que eu citei aqui como pseudociência, mas que são pseudociências, tá? E eu vou indicar aqui como eu falei o vídeo do Pirula para vocês assistirem lá que ele fala com muito mais propriedade do que eu sobre o assunto. Ele cita livros, né, inclusive. E vai ser a única fonte que eu vou citar para vocês aqui nesse meu vídeo vai ser esse vídeo do Pirula para ele explicar muito bem o que é ciência e o que é pseudociência, o que é viés de confirmação, os viés cognitivos, tá? Então é só vocês guardarem nesses pontos principais. vocês poderem falsear, testar a ideia de vocês, mostrar para outras pessoas, de preferência aquela pessoa que não gosta de você, porque ela vai querer te derrubar. Aí se ela não conseguir te derrubar, ela tem que ser honesta o suficiente, aí chama-se honestidade científica, humildade científica, chegar para você e dizer você está certo, tá? Ou então, você mesmo, se você tiver uma ideia, se você descobrir que a sua ideia está furada, se você conseguir falsear a sua ideia, você tem que ser humilde o suficiente para amassar aquilo e tudo jogar fora. E a fonte que eu vou colocar para vocês aqui é o vídeo do Pirula. Ele tem outros vídeos falando sobre sobre pseudociências também, vários vídeos falando sobre pseudociências. Ele cita nomes, eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero criar tretas com ninguém, que já estou criando, né? Já estou criando treta com bastante gente agora, mas tudo bem, vamos nessa, eu quero passar a informação adiante, eu me sinto na obrigação de ensinar a vocês a distinguir o que é científico e o que não é científico. A ciência, quando ela é, quando existe o ceticismo forte, o ceticismo duro, é a mesma coisa do que um fanático religioso. A gente não pode ser fanático na ciência, a gente tem que dar margens a questionamentos, a gente tem que dar margens a falseamentos, a gente tem que debater a ciência, a gente tem que trabalhar nas fronteiras da ciência, ou então vamos dar aula de ciências, como nós estamos fazendo, nós, os divulgadores científicos, procuramos divulgar, educar, ensinar a vocês as nossas ciências, astronomia, astrofísica, buraco negro, essas coisas todas, todos esses canais que tem por aí, e a rede OPC está aí com os canais pequenininhos, crescendo juntos para ajudar a vocês com credibilidade a fazer ciência. Muito obrigado, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, demorei um pouquinho, mas eu estou feliz, estou feliz porque eu queria falar sobre isso, sei que vou criar treta aqui para caramba, não tem problema nenhum, não estou nem aí com isso, o que eu queria, o recado que eu queria dar para vocês, eu dei, essa aula eu queria ter feito há muito tempo, e hoje eu resolvi fazer. Um abraço a todos, muito obrigado, deixem um like ou dislike se não gostarem, já sei que vai ter dislike nesse vídeo, tudo bem, não tem problema, também cria relevância, e rumo a 1K, estou chegando lá, daqui a pouquinho eu estou com 1K, eu preciso de mil seguidores, e vamos lá gente, bora se inscrever no canal quem não ficou inscrito ainda, bom, like ou dislike, um abraço a todos e tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto